Bem-vindos e bem-vindas a mais esse Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, sempre trazendo um convidado todo especial para uma entrevista muito interessante. Estamos recebendo aqui hoje a nossa querida Ângela Andrade. Ô Ângela, bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Olá a todos, a todas que estão aí nos assistindo. Agradeço a oportunidade de estar com você, vindo falar desse projeto que a gente tem tanto carinho. Ô Ângela, você é artista, é arte educadora, produtora, empreendedora na dança, formada em administração pública, pós-graduada em gestão cultural, integrante do coletivo Mudança. Ô Ângela, eu queria falar no início do programa exatamente sobre mudança, porque afinal é um coletivo de dança que já tem história, né? Conta para a gente um pouquinho. A história já está um pouquinho longa, mas resumindo, a gente nasceu como um movimento, na verdade, reunindo quem se interessasse, quem fosse da área da dança, se interessasse em discutir ações e levar propostas para o Conselho Municipal de Cultura. Então foi um movimento, era uma coisa muito transitória, algumas pessoas iam nas reuniões, depois outras, e tinha um movimento muito grande nisso, porém sempre existia um núcleo ali mais consolidado, que sempre fazia as ações, produzia os eventos e tudo mais. Esse núcleo foi se fortalecendo cada vez mais e aí a gente em um determinado momento entendeu que a gente já estava como produzindo eventos, a gente estava atrapalhando como um coletivo produzindo dança, então a gente resolveu se fechar mesmo nesse coletivo para conseguir dar encaminhamento nos projetos que vinham passando na nossa cabeça e quando era movimento a gente ficava meio em dúvida se a gente realmente podia tomar a frente e ir. Então, decidindo formar o coletivo, a gente ficou mais livre para essas ações de produção mesmo. Legal, Ângela, legal. Eu pude acompanhar, na época que eu era lá do Conselho Municipal de Cultura, várias dessas iniciativas, principalmente os grandes festivais de dança que nós tivemos naquela época com atuação muito forte de vocês. Parabéns por essa história tão bem vivida e tão bem contada. Vocês têm agora um portfólio interessante que justifica, inclusive, um projeto novo que vocês estão aí encabeçando pelo PROAC, que é exatamente o festival de dança ou danço logo existo. Afinal, como é que é, de onde surgiu essa ideia, como é que foi o contexto aí dessa iniciativa do danço logo existo? É, exatamente, a gente já produzia antes uma festa com esse nome, danço logo existo, que fez parte do festival Fagulhas de Arte Integradas, que era do coletivo Fulige, um parceiro nosso, e a gente começou a realizar essa festa dentro desse festival. Em determinado momento, a festa criou pernas e começou a acontecer sozinha, independente mesmo. Então, a gente manteve essa festa, onde era um encontro de artistas, público, todo mundo dançando, as intervenções de dança aconteciam durante a festa, bem próximo do público, no meio do público, enquanto a festa rolava, o próprio público se sentia à vontade para dançar, né? Então, era essa troca muito grande, nasceu através da festa. Caminhando para os tempos que estamos vivendo ainda, né? De pandemia e tudo mais, a gente pensou em como que a gente poderia transformar essa festa em algum evento que ainda mantivesse essa ideia do danço logo existo, né? De aproximação do público, dos artistas, sem causar aglomeração. Então, a gente foi pensando e estruturando esse festival que agora está acontecendo aí. Legal. Agora, é um projeto financiado exatamente pelo edital Proac Lab, né? Então, veja que teve também um aporte aí, um recurso aí dessas leis de incentivo focadas agora nessa questão da pandemia. Agora, a gente sabe também a dificuldade, muitas vezes, e eu acho que talvez não foi o caso de vocês, né? Porque certamente já trabalharam em projetos anteriores, patrocinados, etc. Mas como é que foi a montagem desse projeto? Teve alguma dificuldade? Em outros setores aí da cultura, a gente sabe que teve alguns desafios meio complicados, né? Como é que foi a montagem do projeto até chegar na aprovação? Tivemos algumas aí dificuldades, sim. Acho que a grande... o grande desafio foi transformar uma coisa que era uma festa em algo com mais distanciamento, né? Sem aglomeração nenhuma. Que desafio, hein? E no momento que a gente estava na escrita desse projeto, né? A gente tinha uma visualização do futuro um pouco melhor do que acabou encontrando. Então, no princípio, a gente até propôs algumas atividades que iam ter uma interação um pouco maior, com mais volume de gente e tudo mais. Só que a gente viu que todo esse período se estendeu. Então, na hora que o projeto foi aprovado, assim, mesmo com a ideia maluca que a gente ia fazer uma intervenção no centro de Ribeirão, a gente falou, não. Então, não dá para rolar essa intervenção no centro, porque as coisas se mantiveram ainda de um jeito que não podemos causar essa aglomeração. Então, vamos transformar algo nas redes sociais, né? Porque todos nós tivemos que caminhar ir para as redes sociais e interagir através de uma outra plataforma, né? Uma outra forma aí com o pessoal. Então, fomos um pouco para... Transformamos aquilo que ia ser mais aglomerado para aglomeração só nas redes sociais mesmo. Uma aglomeração virtual. Virtual. Exatamente. Ângela, mas veja só. Tem uma atividade aí que consta do projeto, que eu gostaria que você falasse um pouco mais, né? Porque talvez é o que chama mais atenção, né? É o delivery dance. Como é que vai acontecer isso, hein? Fala para a gente. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente levou algumas ações para a internet, a gente ficou muito ainda na vontade de promover algo que não fosse virtual, né? Porque a gente entrou numa onda tão virtual que a gente perdeu um pouco da relação do frente a frente, né? Então, como que vamos poder fazer algo sem aglomerar, sem causar nenhum transtorno, mas que seja presencial? Não podemos juntar ninguém num público, num teatro, num espaço qualquer. Então, não vamos juntar ninguém. Vamos deixar cada um na sua casa e vamos entregar dança para as pessoas. Então, por isso o delivery dance, porque a gente fez inscrições de entregadores, de dançarinos, que tinham vontade de se apresentar na frente da casa de alguém, que também se demonstrou interessado para ser presenteado com essa dança. Então, a gente faz a apresentação na frente da casa das pessoas. Uma casa vai ser selecionada, é para aquela casa que vai ser a apresentação, permanecendo na sua própria residência, os artistas, equipe, todos na via pública, na rua, com espaçamento e tudo mais, para garantir o distanciamento, mas para perder um pouquinho da virtualidade, né? E ir para o presencial mesmo. Muito interessante, viu? Olha, eu queria estar recebendo uma entrega dessa aqui na frente do meu prédio, viu? Sim, não sabe! Ainda tem que se inscrever? Como é que é isso aí, ô? Quem sabe você não pode receber uma, né? Algumas foram através de inscrição, então as pessoas se dispunham a ser presenteadas. E outras, a gente selecionou alguns lugares de Ribeirão para a gente conseguir uma distribuição. A gente ficou com muito receio de que ficasse muito concentrado em alguma região. Então, a gente pensou em algumas inscrições e outras são selecionadas mesmo pela equipe para a gente distribuir essas entregas em Ribeirão Preto. Então, quem sabe não tem uma apresentação aí para você. Mas olha, é uma ideia interessante, né? Mas que não venham outras pandemias, né? Que a gente continue entregando dança para todo mundo, porque o delivery veio para ficar, independente de pandemia, que a gente continue entregando dança de outras maneiras. A questão das atividades formativas, tão necessárias para qualquer projeto cultural. Acho que a questão das atividades artísticas e culturais não é só o entretenimento, não é só a diversão, mas é formar naquilo que está sendo entregue, naquilo que está sendo feito. E eu sei que o Danço Logo Existo tem também webinários exatamente para poder preencher essa necessidade tão importante, né? Queria que você falasse um pouco também nessas atividades. Sempre foi uma preocupação de mudança, desde quando era um movimento, essa formação dos artistas. Dar esses caminhos de profissionalização para eles, para ir estruturando, né? Faltava muita informação. Ribeirão, por maior que seja, a gente nunca teve uma faculdade de dança, por exemplo. Então, a gente sempre se preocupou em mostrar como que ele pode ir se profissionalizando, como que ele vai obtendo conhecimento e tudo mais. Então, essa parte de estudo não podia ficar de fora do festival. A gente planejou webinários aí, são três webinários, com temas pertinentes aí ao momento, inclusive, que estamos vivendo, né? Então, já tivemos aí o primeiro, festivais de inovações, e ainda tem mais dois webinários programados, com temas sobre a pandemia, reinvenção, e também sobre como produzir em dança. Então, são ações mais formativas, né? Então, para quem tiver interesse em participar, estão todos convidados. Ô, Ângela, muito boa a nossa entrevista. Eu achei que foi, assim, uma conversa muito legal, né? Ainda mais nesse período da pandemia, e com a porte aí do PROAC, da Lei Aldir Blanc, né? Enfim, a gente está dando apoio aqui, através do Conexões, a essas iniciativas virtuais, né? Da produção e da divulgação aí dessas atividades, né? Eu só tenho a agradecer muito aí a sua vinda, a sua presença, e vamos continuar contando com vocês em outras oportunidades para poder estar divulgando e falando desses projetos. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Fico imensamente feliz de ter esse espaço com você. Para continuar nos acompanhando, nossas ações estão sendo divulgadas através do nosso Instagram, arroba, mudanca, ribeirão. Então, quem quiser acompanhar, vai lá, que tem muita coisa acontecendo. É isso aí, moçada. Olha, coletivo Mudança Ribeirão, com esse projeto maravilhoso, Danço Logo Existo, é para revolucionar mesmo, né? Estou vendo aí o Delivery Dance, por exemplo, e outras iniciativas que eu acho muito legais, muito pertinentes, não só para esse momento que a gente está vivendo e está criando coisas novas, mas, inclusive, para daqui para frente, né? Terminando aqui, mais um Conexões, você que nos acompanha, se inscreva lá no YouTube, bate o sininho lá, né? Vai até o nosso blog, onde você pode encontrar essa entrevista com a Ângela e outras que fizemos anteriormente, né? O nosso blog está lá, acessa www.professorlarges.com.br Agradeço a todos aí terem nos acompanhado, um grande beijo, um abraço, até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí